bom dia dia pois é então aí o que acontece o vídeo do cara ele só mostrou como desmontar se quiser aprender como desmontar o vídeo dele é suficiente é abre o servidor já não ele vai ele vai ter que sair como ele sabe eu não duvidei lá que eu não precisei ver o resto porque ele gostou mais ou menos onde que bota graxa então e necessidade de botar outra coisa mas ficar a graxa fica em volta onde tá aqui naquela partilha branca o que faz contato com metal o perno no caso quem abriu servidor aí eu só tem você só tem você e o carlos sei entendeu entendeu roberto pois é eu sou eu sou o Lucas Silva ele é espectador eu só vim aqui avisar o Carlos eu não sei eu vou jogar outra coisa eu vou jogar outra coisa vou fazer você bota naquela parte branca e na mola só é que ela morrer na frente lá do que tem é que aquela morrida a morrer onde tem a bilha e ele tem ele valeu valeu eu até mais é mais bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia do povo e aí e aí não que eu trouxe ele não é já não tá obri aqui e aí que estrapalho e aí 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 Roberto Play Games Escreveu Bom dia a todos Like Bom dia a todos Like Conectado ao servidor de server Live Conectado ao servidor de server 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 bom dia roberto fala aí então eu tava dirigindo o caminhão agora já é só aqui ó aí ó 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 microfone desativado microfone ativado ó tá me ouvindo Fala, Tom 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 A hora que tu fala bafado, a hora que tu fala bafado demais, a hora que tu fala negócio, eu vou montar a caminhete. Então quando tu vai falar um negócio ai que tem nada. E o cara que tu tá pegando, mas não é que tu é problema que tu levantou. Como é que tu faz o problema no direito ou o cara, então? Que mal que a gente tá. 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 Música Maravilha Fala aí agora É, só um, dois, só um tocando Tá explicando? Eu tô, agora só Fala, cara, não te vou ver aí Não, mano, a voz dele Ah, é por isso É por isso que eu vou ter que ser Duitado, não É hora que tu falar sério É hora que tu falar pra te pegar de sapato Vê, o O que eu quero ver com esse banho aqui, né? Aí, tá vendo? É o quê? Aí, esse O que eu quero ver com esse banho aqui É a população dele, se ele está ruim O que é que está ruim? Dê o áudio aí Não, o áudio está ótimo Ah, e depois tu não está me escutando O cara está me escutando por isso Ah, agora tu falou O que é que tu está me escutando? Eu juro Prepare-se para virar a direita Mas como é que tu falou Uma coisa que vai entender Você consegue entender Vire a direita Fala agora Tá mexendo com o bem? Só fala aí Não sabe ou não Prepare-se para virar a direita Fica Silva Tem que esperar aí o cenário falar Pra tu falar Vire a direita Você é doido, é? Fala aí que tem que falar É porque eu queria fazer transmissão agora Eu queria abrir uma agora No americano Acho que eu vou rodar um pouco na americano E o que está se batando Não, porque assim O básico é o básico Você abre O problema é a tela Que pra mim Ela está muito grande E eu não consigo me animar Ela para ficar pequena E eu consegui dar o rock rock da tela Isso é uma ideia Assim O Luciano estava aí E eu não consigo te apanhar Assim A gente estava topando Não a partir da imagem Ah, como é que falar Aquela parte que se coloca o nome Da transmissão Ou seja, boa Carbeta do Filtro 8L2 Mágua do Filtro Blá blah blah E a descrição Lá dele Beleza Aí Essa parte da configuração Vou fazer na hora developing Aí Está... Sua É, está muito grande O layout De gravar Para configurar Para abrir ela Se 인 submitted Está folgadas Mas Você sabe Eu queria estar para dentro de uma garota de cabelo Que coisa é uma garota de cabelo Mas é um pouco mais A gente pode ficar com um cabelo Mas é um pouco mais Mas é um pouco mais É difícil que o cabelo talvez Um cabelo é um cabelo Mas o cabelo é um cabelo Mas o cabelo é um cabelo O cabelo é um cabelo É um cabelo Ele é um cabelo E um cabelo É só na parte da tela, como diminuiu aquela parte que você coloca a configuração do... Que tamanho é a tua tela? Eu uso um município de 32mm na TV O que é que está atrapalhando? Acho que na parte que dá o tempo para poder gravar e iniciar a gravação, iniciar a televisão E não está... A parte que eu leal o impacto dela está muito grande Então, você vai dentro da tela, coloca... E está calculando Continua em a esqueta e depois vira em... Vire em a esqueta Vire em a esqueta E está... Você vai dentro da tua tga? Dizinho Mas tem que estar no fundo... E está... A gente vai dentro do... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Prepare-se para virar à direita O que é isso? 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 mapa brasil gigante pesado esquema clima se inscreveu salve passando e deixando o like maroto meu amigo tamo junto valeu, mapa pesado desculpa ai, por favor, decora seu nome, mas valeu ai, brigadão mapa pesado, game, play, valeu ai, brigadão, vamos ver o que eu gostei também, muito obrigado ai no canal e aí, galera ando, ok , a small dos eeus 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 eeus, eeus eeus, eeus 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 brilhante Vamos lá, vamos lá. Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos encontrar uma nova roda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. 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 E bem em frente. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Esqueça isso. Vamos lá. 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 Recalculando a roda Recalculando Bom, vamos encontrar uma nova roda Recalculando 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 O que está recalculando? Recalculando. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roda. Vou recalcular. Vou recalcular. A vida inteira, quebra. Caramba, a gente está abatindo. Depois, a gente está abatindo. Montenuci Ice Cube. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Estamos chegando Even Manager Sr. Fábio Conector Even Manager Sr. Fábio Conector Even Manager Sr. Fábio Conector Even Manager Sénior Fábio Conector Amém. 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 Boa. 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 J. Gabriel. Escreveu. Fala Gabi. Para você desbloquear esse caminhão para pegar Skim você tem que ter um nível 25. Ah então eu sei. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desfruta da viagem. O que é isso? 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 Continue à esquerda e depois continue em frente. E depois o que é isso? De momentâneo? Que símbolo dos amigos com um.. hommes e outros com o opsente. Máis apostórios assim! são seguras ehlون! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, que azar, frito, vado. Azar do cabelo, hein? Tá louco. Aí fiz um caminhãozinho aqui, que eu vou botar o nome dele em polvetinho. Vai botar no que? Fiz um caminhão aqui, que eu não tinha que ligar o nome dele e botar no polvetinho. Já queimou as três carras, né? Gente, tudo? Dois. Mas como quiser, a pessoa não vê quem passa, não pode, eu vou lá estressando. Rapaz, tu queimou tanta carga. Tu fez uma fogueira, tá frio, pô. Fazer uma fogueirinha aí pra ferver. Chega no trabalho passada, aí vai lá de livre, que é esse caso. Ontem mesmo botou a fogueira, tem a mesma carga aqui. Eu não peguei. Só me fui andar, vou cortar. Toda cabeça, grifado. Vou deixar um pouco de caralho. É, minha mãe também tá meio grifada, meu irmão. Tá o tempo, velho. Estudando aí, uma hora tá frio, outra hora tá quente demais, outra hora tá gelado, outra hora tá chovendo. Então, aqui tava chorrendo, viu o farão do cu hoje. Mas o tempo tava tudo, ó. Tá nublado. O sol, assim, já viu uma parecida meio a ser vergonha. Já, já tocou. E aí, o tempo já funcionou de novo. Eu vi no jornal ontem, que vai ficar funcionando. Talvez, só vai vir lá... Boa! Então é isso aí, vou atacar o funcionador, a porta tem o caso, mas tá passando a ferro em cima não. Então, o peitão consegue? O meu quarto tem a mim fazer line, a camada tem que botar aqui em cima. E aqui eu tô com um milagre e eu tô com um morro de um braço, só de um pouco mais. Eu tô saindo aqui. Com a casa da minha namorada, eu tô com a minha mãe, as águas estão na tela, ela gostaria de agribar, aí hoje que ela melhorar de mim, que ela foi trabalhar. E aqui eu tô com a minha imunidade, né Tom? Tem a imunidade super baixa, é mais fácil ainda você pegar. Pra eu pegar isso aí é bem difícil. Também quando pega... Tá, mano. Eu tô com um resfriado ali, o nariz correndo ali com muita... Toda hora espirrando, mas... Não é aquela vida de derrubar. Mas quando pega pra derrubar, mano, tudo, eu tô com quatro dias. Mas quando a minha esposa vê que eu já tô espirrando ali, ela faz lá buchazão ali, e fora dele. E o mel já foi. Ah, então. Minha mãe faz um... Aqui o pessoal chama de Lamedouro. Porque vai mel, hibre, vai... É... 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 Limão. Né? Limão. E... Você toma isso aí, mas... E... Aí depois... Você toma um chá e uma vitamina C. Então... Você toma um peixe, Mas o negócio tá a não. Então... Se eu queria ajudar que você se você for ensinar. Eles chegam os poesos e vem se esteram a catarro de peixe. Então... Vamos ver o meu parede direto. Gengibre, limão e mel. Tem que tomar uma de melada. Tem que pegar... Uma profissional de melada. Tem que pegar uma profissional de melada. Tem que pegar uma profissional de melada. Tem que pegar uma profissional de melada. e aí está aí que focar hoje Não, 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 não. É o que rapaz que você falou, não tá, não tá caro agora Oi? Ah, pra onde está que foca hoje Agora eu vou pintar no campo Aí já apareceu Ah, eu tava Me foca assim, obrigado Nossa, eu não odeio, eu tava dando a cabina pra morar Ok, eu não bate o tempo Mas provavelmente eu tô com as três horas lá Todos os acaso Bora aí, gente Tô tomando Já me fui lá pegar o final de... Ah, por isso que não teve live, né? É, por isso que a galera some Quando a gente sair live Tô com todo mundo Tô com o Silvio Tô com o Gabriel Tô com o Carlos Tô com o que ele vai trabalhar Tô com o resto da galera Tô com o mesmo evento lá todo dia Já, tem vídeo Tô com o mesmo dia, pô Tô fazendo um comboio, velho Tipo, saindo de lá Naquela empresa lá Eu acho que vou fazer amanhã Ela é bem grande Mas quem já é... Já passei de feriado Bota pra amanhã E aí, o que que vai fazer nessa copa aí? Pai, nem sei, velho O que que vai fazer na seleção? Não sei Algum jogador que também vai ser convocado Mas, sei não É, vou assim só pra mim ver O que que vai dar Não sei Agora é santo, né? É, mano Uma copa diferente, né? Mas, sei Não acompanha na seleção aqui não Como antigamente acompanhava Tipo, jogador e tal Tá uma febre aí O negócio de tal Oi? O álbum de figurinha aí da copa aí Tá uma febre Então, isso aí Como que vai acompanhando Porque aqui no Nordeste não chegou Essa figurinha ainda Pra você ter ideia Aqui no Nordeste aqui Até agora Todo mundo esperando Esse carro chegar e nada Tem figurinha aí que falha até Trêsentos, quatrocentos Não, não Ah, vem a rarca Se eu teimar lá O cara tava aparecendo Tem alvo, ó Tem alvo de Trêsentos Reais Já vi alvo, cara Cara que ficou um alvo Quentos e 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 quentos reais Veio quentos e 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 é bem raro para mim, é bem raro, mas tudo bem, na Mega Sena, aí no Riddles Assistir não tem umas três, uma fotografia dessa, e eu mesmo não consigo, não, eu quero comprar um vídeo, antigamente você não tinha isso, você tinha, na cabeça você tinha que completar o álbum, para você ganhar alguma coisa, que nunca, nunca ganhava, nunca chegava para mim. E quando ganhou alguma figurinha premiada, no vídeo lá, quando ganhou tal coisa, e aí, a última vez que eu ganhei alguma coisa de figurinha, foi aquele de palito, você lembra dos brinquedos que tinha, que derrubaram as varelas? Derrubaram as varelas? Isso, ou aquilo ali, ou a bola ou o Big Pong, isso? Ah, eu ganhei um topo, ganhei um topo ali, a bicicleta ou o videogame? O negócio aí é, era bem raro, mas eu lembro que foi um copo, foi um copo. E daí eu ganhei, eu gastei dinheiro, porque a cara jantou com o meu fígado. Daí eu trabalhava na feira, trabalhava com o meu pai, era vinte, trinta, quarenta reais por filho. E na época, não tinha... Aquele pão era vinte, trinta, quarenta, 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 quarenta. Eu tinha cola fácil, você usava cola. Quando eu colava a figura errada, ficava com algo lindo. Foi? Quando eu colava a figura errada, ficava com algo lindo. Não, mas na época eu tinha como colar errado, porque você primeiro passa a cola, você colocava a filha de onde que era a figurinha. E você colocava, encaixava ela sem a cola primeiro, mas você era a primeira. Então, mas quando você colava, você sempre passava um pouco de cola mais. Aí quando eu grudava a página na outra, a figura era desgraçada pra soltar. Ah, não, não. Eu passava só nas pontinhas. Ligava um pouco na ponta. Aí você fazia um quadrado ali, ó. Tá... Tá tudo bem consolado. Mas eu nunca passava assim, exagerado, pra grudar uma página, não. E a gente que fazia isso. Pegava o alvo da figura pra ver. O alvo tava meio tava duro, que nem um pedaço de pau. E... Você já vê, era tudo de cola. Aí eu invento agora esse cola fácil. Você só destaca o carro na ponta e tira lá o... O negócio de cola. O negócio de colar ficou errado. Não. Também... O negócio de colar já era viradinho esse negócio, né? Com o. O... Na avalagem, tá com esse dedo lá, tira devagar. E também depois... E aquele negócio de número. Era aqui Pra não perceber o que era Que número Foi ter 1,2,1 1 até o 100 e pouco Então não tem como fazer errado E aí quer filmar Mas a gente joga isso ali Eu joga o meu preço Pra você usar pra Pra barco E agora eu desapeguei de tudo. Ou é só um computador, já é? Na copa ele faz churrasco ou faz pipoca? Não. O que é isso? O que é isso? Não, está por aí, Tom. Vale, é que não está. Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vamos abrir tudo essa aqui. Procadinho? Põe aqui. Vou comprar um casal com o que tem aí. Comprei um casal com o que tem aí. O que quer? O que ele está querendo? O que ele está querendo? Bem, İro. Então tem coisa aqui. Vamos lá para beber um pouco o que que. O queijinho, salgadinho. Tô falando queijo, salgadinho. Não, comprei aquele branco, tá ligado? Não tem esse, tá ligado. E também comprei uns pão de guerreiro, também. Acabou o dinheiro, eu vi. Ah, não. Também foi lá e você acabou o dinheiro, eu vi. Virem à direita. É, não é? Também tem que ver a lei de novo. Batei. Pegar o primeiro lugar. Pegar o primeiro lugar de volta. Aí galera, ó. Outro esporte. Reboca e estrela. A pessoa libera, esperar liberar o caminhão. É pra... A chave aí. Caminhão e rebota. Tá aqui. Você pegou o que? Eu? Você tá no mapa BR? Tô no mar e mapa. Aí você tá com a história dele, beleza? Faltou. Tô com o povo, mas só que eu já tô liberando ainda. Tô com o mesmo. Tô com o zero. Basta o suficiente liberar com o rebote. Aí pra liberar o caminhão com a pintura. É essa quem eu já tô esperando R$ wasp. Pertinho. Acabando. Eu sou a Basseter frontal. Você tá falando a pintura nova? Não, é a primeira aquela que teve lá. É a pintura do Reboxy que tá falando. Ah, se eu der essa nova aí, não tem ainda não, não pegamos, não pegamos, não procurei lá e fechar, aí depois eu vou ver o canal da minha mensagem para ver o que vai chegar. Level 19, a próxima é o level 20, mas a viagem é o level 20. Carga-frague. 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 Essa pintura só funciona nos reboques de cortina deslizante, né? Carga-frague. O que é o모? O, O, Castão, eu tive que tentar fazer esse reboque lá da Cronyplist. Aquele que pega carga-seca. Ele é todo aberto, sabe? Aquele que ia ficar a chave. Um reboque lá. E aí galera, dá uma aproximada aqui, ó, faz um ar, né, e ver, 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 é um meta muito final da comissão aí é para divulgar um report Vamos lá pegar outra aliás. Vamos trabalhar. Estou parado, não cai aqui não. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?